Olá, meus queridos, como vão vocês? A galera Beatle Maníaca essa semana está empolvorosa porque começaram a pipocar algumas filmagens dos Beatles em 1968, ali dentro da EMI Studios, que a gente conhece como Abbey Road hoje em dia, e cenas que a galera ainda não tinha visto. Algumas todo mundo já conhecia, mas apareceram novas cenas e com uma qualidade muitíssimo superior, que deixou os Beatle Maníacos todos excitados porque todo mundo querendo ver um get back do álbum branco. Eu vou contar tudo para vocês e o contexto dessas cenas, para vocês saberem o que foi que aconteceu ali em 1968. Meu nome é Júlio Amor, essa aqui é a Beatle School. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aqui em 1968, durante as gravações do álbum branco, nós temos duas gravações mesmo. São documentários distintos, pode até um dia eles serem colocados juntos, mas são duas coisas completamente diferentes em dias completamente diferentes. Essas primeiras filmagens que foram feitas ali dentro de Abbey Road Studios, como eu disse, vocês na época chamavam de Amor Studios, foi porque os Beatles tinham acabado de fazer a Apple. O George Ringo tinha ido aos Estados Unidos ali mais ou menos no dia 7 de junho ou 8 de junho. Então ficaram para trás o John Whipoel e lógico, caiu com um ano já ali pertencendo àquele ambiente. Então o Tony Bramwell, que era um faz-tudo dos Beatles ali, é o estilo do Neil Espinel e também do Mal Evans. E o Tony Bramwell, ele tem história com os Beatles desde lá atrás de Liverpool, desde antes deles serem os Beatles. Então o Tony, ele sempre trabalhou para os Beatles e agora ele trabalhava para a Apple. Então era necessário fazer um filme promo para eles poderem levar para as empresas e mostrar como é que a Apple trabalhava, porque os Beatles agora iam ter conexões com muita coisa. Então foi necessário fazer tipo um promo, um mini documentáriozinho ali para mostrar como é que era a Apple e tudo mais. Essas gravações que a gente vê, que a gente tem visto aí há muitos anos, do Paul tocando Blackbird sentado no estúdio número 2 lá na EMI Studios, essa cena a gente já conhecia, né? E tem também uma outra cena, o qual ele toca Helter Skelter também no violão, né? E agora apareceu para a galera, ele tira o paletório, já está com a cabeça branca, ele toca agora Mother Nature's Song. Então aí o pessoal ficou empolvoroso, ele está sentado lá de uma moça, né? Que coisa é essa? E apareceu uma outra cena. Aliás, até o momento que eu faço esse vídeo eu já vi mais duas cenas. Uma em que o John Lennon está sentado no chão junto com a Yoko Ono, né? E ele está lá afinando a sua jumbo, né? E ele não toca nada assim, mas a gente sabe pela história dos Beatles que nesse momento, enquanto o George e o Ringo estavam lá nos Estados Unidos, quando eles voltam, o Paul vai lá, volta o dia 20 de junho para os Estados Unidos. E nesse período ali que o John estava fazendo sua obra-prima, que era Revolution No. 9, né? Que ele estava fazendo isso aí. Então a câmera fica para lá e para cá e há mais uma outra cena do John segurando o papel. E nesse papel aí chega o Paul com essa moça, né? E no papel está escrito o George e o Ringo are barra were in the United States. Ou seja, o George e o Ringo estão ou estavam nos Estados Unidos, por isso que eles não aparecem ali nessa filmagem, né? Então esse promo foi feito, né? E agora a gente tem mais cenas desse promo. Então o Tony Bramwell, ele filmou ali a primeira cena que abre esse promo é do Paul e do John no escritório junto com um outro homem, mas junto com o Dick James, né? Que ele apareceu lá no Get Back, né? Ele era o cara que tinha 50% da Nother Songs, né? Ele era um grande amigo do George Martin e foi com eles que os Beatles assinaram o seu primeiro contrato ali lá em 1962 por causa de Love Me Do e P.S. I Love You, né? Então a gente conhece o Dick há muito tempo, né? Essas filmagens foram feitas em Wigmore Street. Apesar do Tony Bramwell filmar o novo prédio que os Beatles tinham acabado de comprar, que era lá em Savily Row, né, cara? Que era o prédio lá do Get Back, que vocês viram tão bem. A filmagem do escritório não era lá, era em Wigmore Street, onde eles estão conversando com o Dick James, né? Então tem essa cena, tem uma cena também com a nova garota da Apple, que era a Mary Hoppins, junto com a Marta, sentada no jardim, cantando aquela música In The Morning Of My Life, uma música muito bonitinha, eu gosto muito, mas eu prefiro a versão dos Bee Gees, né? E tal, aí o Paul filma ela e depois o Paul aparece atrás dela e tal. Aparece rapidamente o Alistair Taylor, que também veio lá desde a Nimes, do Brian Epstein, e agora ele trabalhava ali pra Apple dos Beatles, né? Então vai aparecendo isso aí, ao som da música, eu esqueci o nome da música, mas era uma da trilha sonora do Wonderwall, aquele disco do George Harrison, né? Então vai mostrando, ele vai mostrando aquilo ali e tal, e o Paul tocando o Helton Skelter, o Paul tocando Blackbird, e assim vai. Eles não tinham nenhum emblema da Apple muito bem feito ainda, né? Então essas gravações foram feitas aí. O que é interessante nessas gravações é que agora apareceu essa versão de Modern Nature's Son com uma imagem muito limpa, né? E uma imagem muito limpa também do John Lennon sentado ali no chão, afinando o seu violão, né? E agora? Eu fiz uma pesquisazinha aqui, e eu acabei descobrindo que o Tony Bramwell falou que ele filmou muito mais coisas do que apareceram naquela promo, né? E essas coisas estão começando a pipocar agora com uma imagem muito boa. Eu não sei se isso pertence à Apple ou se isso está nas mãos do Tony Bramwell. O Tony Bramwell, quem o acompanha no Facebook, o pessoal sabe que ele acerta. Quando ele fala alguma coisa que vai ser lançada nos Beatles, sempre é. Eu lembro dele falando do Get Back, ele falando de outras coisas dos Beatles, ele sempre acerta, né? Então talvez ele tenha mais alguma coisa ali. Então é muito legal, muito bacana, mas, meus queridos, aí agora a gente pulando aí, mais ou menos dois meses, no dia 30 de julho, foi feito um outro documentário. Mas aí não tem nada a ver com os Beatles. Os Beatles, eles tinham concordado com a National Music Council of Great Britain, né? De fazer, ajudar num documentário onde quer aparecer vários artistas britânicos e tal, e um deles seria os Beatles, né? Então os Beatles concordaram que eles poderiam filmar uma das sessões deles, né? Isso foi gravado no dia 30 de julho, né? Mark Lewison disse que essas filmagens que a gente hoje conhece como as filmagens de Rei Jude não é a filmagem de Rei Jude lá em Twickenham do videoclipe, não. Estou falando da gravação mesmo de Rei Jude no estúdio, né? Você já deve ter visto essas cenas no vídeo de Real Love, e também no Anthology, no qual está o John com o violão, o Paul piano, o Ringo na bateria e o George Harrison aparece no início tocando ali um pouquinho, mas parece que tem uma cena que o Paul dá um toque nele, né? Será que George vai lá ficar com o George Martin lá na mesa de som, né? E aí depois no final aparece o George Harrison conversando com o George Martin na mesa de som, eles estão lá conversando e tal, tal, tal. Então tem filmagem mais ou menos de uns cinco minutos, né? São duas filmagens de cinco minutos do que eles acreditam ser o take nove de Rei Jude. O Paul está ali cantando, o Joleno está tocando violão ali e tal, e o Ringo está na bateria, né? A cena parece um pouco com o Trident Studios, mas os Beatles começaram a colocar essas barreiras sonoras dentro do estúdio número 2 em Abbey Road, né, cara? E também no número 3. Então, Mark Lewis não acredita que no dia, até marquei que no dia 30 de julho, os Beatles não estavam ainda tentando gravar um take definitivo de Rei Jude, eles estavam meio que brincando com a música, mas foram gravados takes, e eles foram numerados, por isso que a gente sabe que é o take nove, né? Que eles foram gravar Rei Jude mesmo, foi no Trident Studios, um dia depois, né? E aí o que que acontece? O... Lá em Trident Studios, eles não permitiram serem filmados, né? Então, parece que essas cenas que a gente tem da gravação de Rei Jude foram mesmo gravado dentro de Abbey Road, da EMI Studios, né? Esse documentário, ele acabou ficando pronto ali, ele passou nos cinemas lá na Inglaterra, e passou na televisão dos Estados Unidos. Os cinemas na Inglaterra, acho que ele passou ali por volta de 69, né, cara? Junto com o filme do... Junto com o filme do Mel Brooks, chamado Producers, né? Então, ele passava, ele ia abrir, ele era um filme curta, né? Esse documentário chamado, chamava Music, né? Não tem nada a ver com o documentário da Apple, do Tony Bram. Então, meus queridos, é o que a gente tem essas duas filmagens em boa qualidade da época do álbum branco. Então, muita gente pergunta assim, Giovanni, eu sei que essa pergunta pode parecer um pouco bobinha, mas depois que muitos jovens assistiram o Get Back, eles ficaram pensando que tudo sobre os Beatles foi gravado, né? As pessoas falam assim, Giovanni, não tem um Get Back do Sgt. Pepper, não? Ou do Robertson, ou do Revolve? Então, infelizmente não, meus queridos, porque a gente tem filmagem dos Beatles em estúdio mesmo. Falar durante as gravações do Hard Day's Night, mesmo assim, são poucas, né? Os Beatles dentro do estúdio, eles não permitiam muito que fossem gravados, né? Então, a gente tem os vídeos de Paperback Writer, Reims, só que eles foram para outros estúdios ali, né? E do álbum branco, o que a gente tem são esses vídeos do Tony Bramwell e esses vídeos de Rei Judo do documentário Music, do produtor James Archibald, né? Que ele fez ali. Então, as pessoas ficam pensando assim, ah, Giovanni, será que vai juntar isso tudo? Será que tem cenas inéditas? Não, talvez tenha, porque até o documentário Music foi muito mais coisa gravada do que apareceu, né? E assim como as gravações do Tony Bramwell. Então, essas filmagens aparecendo, pipocando aí em Instagram e YouTube, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que tem realmente filmagem de muitíssima boa qualidade. Isso vai virar um documentário? Ninguém sabe. Isso vai cair nas mãos do Peter Jackson? Ninguém sabe. Por quê? Porque para fazer um documentário, meus queridos, tem que ter ali um contexto, uma linha ali, uma história. Eles não vão ficar soltando vídeo dos Beatles assim. Tanto é que isso não são gravações inteiras, né? O que pode acontecer um dia, talvez, fazer um documentário sobre 1968, porque há diversas filmagens caseiras e também de cinegrafistas e tal que fizeram lá na Índia. Mas antes disso, tem as gravações ali de Hey Bulldog, Lady Madonna, The Inner Light e Across the Universe. Será que foram usados tudo? Será que aquelas filmagens que antigamente a gente achava que era Lady Madonna e depois a gente acabou vendo que era de Hey Bulldog? Será que tem mais do que aquilo ali? Talvez tenha, né? Então tem as gravações na Índia e tem essas coisas que podem aparecer só o álbum branco e também diversas entrevistas que os Beatles deram. Não apenas na Inglaterra, né? Tem entrevista do polpo David Frost ali em 68, mas tem entrevistas também do George lá nos Estados Unidos, né? Do John e tal. Ou seja, não tem muita coisa, não. Mas dá para fazer um documentário de uma hora? Daria e tal. Eu só não sei o que seria a linha ali, a coluna vertebral desse documentário. Seria o quê? Em 1968? O que seria? Então eu não acho que vocês deveriam esperar sentados por algo vindo aí, não, né, cara? Porque eu acredito que o Peter Jackson deve estar enfiado nos Beatles ali para produzir alguma outra coisa. Ele falou que ele não faria um documentário agora. Pelo menos foi o que ele falou na época do Get Back. Ele estaria trabalhando em outra coisa. Então a gente fica imaginando que pode ser de áudio e tudo mais. Agora de vídeo? Não sei. Tomara, tomara, né? Mas é isso aí. Esse aí é o contexto porque vocês vão acabar vendo aqui e ali e vocês podem não saber o que é. Então é isso, né? Documentário do Tony Bramwell para a Apple e o documentário Music, o qual os Beatles aparecem gravando. Hey Jude. Isso é o que a gente tem do álbum branco apenas. Ah, e a menina que aparece junto com o Paul McCartney, que está todo mundo perguntando quem que é, aquela ali é a Frances Schwartz. Ela era a namoradinha do Paul entre a Jane Asher e a Linda Eastman, né? Dizem que foi ela que a Jane Asher pegou o Paul na cama lá, dando um shake no baby, meus queridos. E a Jane Asher foi embora. O Paul continuou com a Frances Schwartz por algum tempo. Tanto é que ela aparece em alguns documentários por aí, né? E ela também, ela comenta de quando o Paul, o John e a Yoko saem de Weybridge, onde que o John morava com a Cynthia, né? Então eles não tinham ainda onde morar, eles não podiam ainda ir para o apartamento do Hingo, lá em Montagu Square, né? Então eles moraram um tempinho com o Paul ali em Cavendish Avenue, né? E ela fala que o Paul ficou horrorizado com a quantidade de vezes que o John e Yoko faziam sexo durante o dia e como que o John e o Yoko gritavam igual a sirene quebrada. Ué! Aí o Paul ficou horrorizado e falou, o que que é isso? Aí a Frances Schwartz conta, o Paul, eles estão fazendo amor ao Paul, cruz-creve, meu Deus do céu, que gritaria os vizinhos. Mas é isso aí que a gente sabe. Então deu para ver muito bem a Frances Schwartz. Logo, logo ela seria quicada fora da história, porque o Paul chegou com a linda Eastman. Grande abraço para vocês, vocês se cuidem aí, seus fofoqueiros safados. Pois sim.